E a aquisição do dia é a Kira, volume 4, pego com 20% de desconto da Amazon, é óbvio. Vem com marca páginas, que é clássico no mercado nacional, mangá vim com marca páginas. Sobre capa. Uma apresentação aqui diferente, colorida. Depois o mangá propriamente dito. No final temos de novo. E é isso daí. A edição de Akira está chegando nas lojas. Esse daqui é o volume 4. Faltam 2. Até o próximo vídeo, galera!